Recentemente eu fiquei sabendo que existe um clube das figurinhas, aí eu pensei, peraí, eu sou o figurítano, eu tenho que entrar para esse clube. Ai mano, mas como eu faria para entrar para o clube das figurinhas? Bom, eu poderia falar com o Renaldinho, o Renaldinho ele mora muito longe e agora ele está fazendo vários shows, eu tenho que pensar em uma opção mais próxima. Deixa eu ver, tem o Natan, o Natan por aí foi o último que entrou no clube das figurinhas, aí eu vou mandar uma mensagem para ele. E depois de algum tempo esperando, finalmente eu recebi a resposta. Natan por aí? Ele está me ligando? E aí Natan, beleza? Ah, é vídeo? Opa senhorito, eu fiquei sabendo que você quer entrar para o clube das figurinhas, mas não é tão fácil assim. O primeiro desafio é me encontrar, porque como você sabe, o Natan está sempre por aí. Sim, boa sorte, porque como é forte. Beleza, agora a minha missão é encontrar o Natan por aí. Bom, eu acho que a melhor forma de eu achar o Natan é perguntando para os amigos dele. Então eu vou ligar para o Spider Brito, que além de meu amigo, ele já gravou vários vídeos com o Natan. Vamos lá, tomara que ele me atenda. Parece que ele estava construindo um bunker. Figurítalo? Fala, Spider, beleza, cara? Fala, figurítalo, beleza, mano? Então, eu preciso da sua ajuda. Ah, já sei o que você quer, o Natan já me falou. Sério? Sim, você quer entrar para o clube das figurinhas? Sim, isso mesmo, mas o que eu vou ter que fazer? Ah, então beleza, você vai ter que encontrar um amigo meu aí em Florianópolis. E aí ele vai te passar mais instruções, beleza? Ah, beleza, estou indo. Valeu, falou, então. Não, essas horas. Bom, se o nosso objetivo é achar o Natan por aí, por que não procurar ele aqui na Parada do Mel? E aí, Colmeia? Será que o Natan está por aqui? Ha, quem sabe. Bom, galera, agora vamos chegar aqui na entrada da Parada do Mel. Será que o Natan vai estar por aqui? Vamos lá ver. Natan, cadê você? Aqui dentro do freezer tem uma cadeira. Será que o Natan estava por aqui? Natan, ai. Ele não está aqui? Bom, infelizmente eu não consegui achar o Natan, mas aqui tem muito mel. Então eu vou aproveitar e vou levar um presentinho para ele. Pelo que eu vi que aqui dentro tem um mel, eu vou levar bem geladinho para ele. Olha, figurita, leva um colarzinho de mel para o Natan. Nossa, olha que legal, cara. Não, mas eu vou levar também, olha. Ele ficou estiloso? Ah, tá bom. Será que vou trair muita abelha? Bom, a primeira localização deu aqui nesse parte. Mas o que será que eu tenho que fazer aqui? Ô, pai, aquele não é o Renan PK? Ah, deve ser. Ele é o rei do parkour. Será que esse vai ser meu desafio? E aí, Renan, beleza? Figurita, Lu. Ha, estava te esperando. É, Renan, eu já vi que você gravou vários vídeos com o Natan e eu estou precisando muito achar ele. Você não pode me falar onde ele está? Eu posso até te falar, mas não vai ser tão fácil assim. Ah, então você vai querer que eu vire esse álbum no bafão? Não, meu desafio vai ser de resistência. Se você conseguir atravessar toda essa barra aqui sem cair no chão, eu vou te dar uma pista e esse álbum do Renaldinho. Nossa, Renan, eu achei que ia ser um desafio de bafo. Isso aí vai ser muito difícil. Ah, mas eu vou tentar. Vai lá, figurito. 3, 2, 1. Ó, ó, tá quase. Ó, não vai conseguir, não. Ih, vai cair no chão. Não vai aguentar. Tá quase. Que isso? Caramba, conseguiu. É, mereceu. Valeu. Meu Deus, o álbum dourado do Renaldinho. Será que eu vou ter que completar ele para entrar no clube das figurinhas? Ó, a próxima pista vai ser nessa ponte. Acabou de chegar. Ponte? É. Tá bom. Bom, acabei de chegar aqui na ponte e eles gravam vários vídeos pulando, mas... Será que eu tenho o que fazer aqui? Aquele não é operano? Ei, Ítalo, e aí, beleza? Cara, é o seguinte, eu estou procurando o Natan e eu fiquei sabendo que você tem uma pista de onde ele está. É, eu tenho uma pista sim, mas tu quer saber onde ele está sem nem sequer cumprir um desafio. Tá, já imaginei que ia ter um desafio, mas é um desafio de bafo? É, bafo, sim, bafo submarino. Submarino? Como assim, Perano? É, meu amigo, meu desafio para você é pular dessa ponte aqui. Ai, meu Deus do céu, pular dessa ponte? Ai, ela é muito alta, Perano. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, vamos fazer um combinado que se eu pular dessa ponte, você vai me dar essa camiseta. Essa, essa aqui é meu xodói, minha camiseta favorita. Ó, louco, Perano, eu acho que é justo, cara. Olha só a altura dessa ponte. Ah, tem razão. Vou pular então, te dou a minha camiseta. Ai, meu Deus do céu, essa ponte é muito alta. Ó, Italo, aqui para você, irmãos. Ei, 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 ei. Aqui na produção. Ai, meu Deus, só vai ganhar quando pular comigo, hein? Vamos lá. Quero ver. Vai estragar meu topete. Você vai pular também? Agora eu vou pular com você, tá? Ai, meu Deus do céu. Tá maluco? Dá para avisar. Não façam isso em hipótese nenhuma. Nenhuma ponte. Não façam isso em hipótese alguma. Nós somos treinados. Gente, é profissional. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Tá com medo, Italo? 3, 2, 1. Você primeiro, vai. Minha vez, hein? Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Bora. Não estou com o cachorrinho ainda preocupado, gente. Ai, que bonitinho. Ah, papai pulou depois. E aí, figurita? Que arrependa. Que mal. Italo, você está de parabéns. Com certeza você mereceu esse presente aqui para você. Então, ó. Só pegar meu celular aqui. Pronto, já te mandei a próxima pista, pessoal. Pessoal, valeu. Tamo junto, hein? Boa sorte, mano. Valeu. Eu acho que eu encontrei a casa do Natan. É aqui mesmo. E aqui é a entrada da casa dele, galera. Natan? Cara, chegou rápido, hein? Estava te esperando. Ó, se você quer entrar para o clube, esse aqui é o ingresso. Tá, esse é o ingresso, mas eu acho que você não vai simplesmente me entregar ele, né? Claro que não, né, seu Pouco? Ovo acertou. Para entrar para o clube, vai ter que vencer quatro desafios. Quatro desafios? Tá, mas quais são eles? Você vai ter que completar o álbum do Enaldinho e conseguir quatro desafios nos quatro cantos da colmeia. Boa sorte. Bebel, Bebel. O Natan falou que você tinha um desafio para mim. Ah, é comigo mesmo. Olha aqui, ó. Para você ganhar essas primeiras figurinhas, você vai ter que virar esse miojo no baixo. Beleza, Bebel. 3, 2, 1 e... Consegui. Corre para o próximo desafio. Obrigado, Bebel. Eu acho que o próximo desafio está aqui na biblioteca do Rodrigão. E, Gurita, não me encontrou. O próximo desafio para você é tirar... Virar essa caixa de bis. Beleza, Rodrigão. Vamos lá e... Mais um desafio. Eu nunca vi isso na vida. Ó, um bolo de figurinha para você. Só que devolve o meu bis. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Bora para o próximo desafio. Figurita, Lu. Achei. Eu ia comer esse chocolate, mas... Seu desafio é virar ele no tapão. Tá bom, Brunana. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Uh, e um monte de flip. Caramba, isso é bom mesmo, hein. Toma, figurinhas. Parabéns. Agora, faltou só mais um desafio. É aqui o último desafio? Aqui é o último desafio. Para você enfrentar o Natan, você vai ter que virar o mel do pólen no bafão. Meu Deus, um mel no bafão? Isso é novidade. Mas eu vou tentar. 3, 2, 1 e... Caraca. Parabéns. Vale, irmão. Merecedor. Vai para o final. Ha, minhas figurinhas. Depois de vencer os quatro desafios nos quatro cantos da colmeia e conseguir todas as figurinhas do álbum do Analdinho, faltava apenas a última com o Natan. É, meu querido figurito. Eu gostei dos desafios. Mas o último deles é me ensinar a técnica secreta do bafo. E eu consegui unificar todas as técnicas do bafo. Primeiro, Natan, me mostra qual que é a sua técnica. Ó, eu uso essa aqui. O Reinaldo me ensinou. Ah, bom. Você usa a técnica do Analdinho e eu uso o topete dele. Mas agora eu vou te ensinar a minha técnica secreta. Tá. Ó, ao invés de você colocar o dedão aqui, você vai trazer ele aqui para baixo. Tá. Atrás desse ossinho da mão. Não entendi, capitão. Agora aqui na ponta, aqui deixa bem fechada a mão. Esses dois dedos aqui não solta eles de jeito nenhum, deixe eles bem presos. Ó, agora a pontinha da mão ali, você vai fazer isso aqui com o dedo. A frente. Isso, uma leve envergadinha. Assim. Isso. E aqui no meio não vai sair ar não? Se você deixar isso bem tapadinho. Isso, deixa bem tapadinho. E assim eu tenho certeza você vai virar todas as figurinhas. Até a mão. Que isso, a técnica secreta é o mel do pólen. Então agora eu posso entrar no clube das figurinhas? Tá mais que bem-vindo. E cadê a minha figurinha? Conseguimos. Valeu, Nathan. É nóis. Valeu, galera. Ó, pra falar que eu nunca te dei nada. Que isso, hein? Uma droga então. Esse aqui é o mel bem só da comércia. Obrigadão. Aí sim, ó. Trocamos de mel. Ah, você tem que ensinar meu mel? O melzinho agora tá especial. Ganhei um colar de mel. Único, tá? Vai. Eu acho que eu ganhei um colar de mel na minha live. Você nunca ganhou um colar de mel? Ah, nunca. Primeira vez, tá? Oh, tô. Tô special. Galera. Toda colmeia abençoado para a figurinha. Que vem 10 milhões, hein? Nossa. E 30, hein? 30, hein? Eu quero estar na festa de 10 milhões, hein? Hã? A nossa clube já tá na festa de 10 milhões. Eu quero estar na de 20. Com certeza. Valeu, guys. Valeu. Conseguimos entrar para o clube das figurinhas e ganhamos esse álbum dourado, Denaldinho. Nossa, eu tô muito feliz. E agora só falta completar o álbum, né? Então vamos lá. Cadê meu álbum? Cadê minhas figurinhas? E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E aí